A sabedoria divina nos ensina que as parábolas e declarações proféticas das Sagradas Escrituras não devem ser compreendidas senão pelo ouvido que ouve, pelo olho que vê e pelo coração entendido. A chave para a compreensão da Palavra de Deus não está tão somente em alcançar o conhecimento de suas leis, mas vivenciar essa ciência com o coração consagrado, humilde, manso, indagador, pronto para receber e fazer a vontade de Deus. Pois disse Jesus para os seus discípulos. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Que essas palavras nos iluminem, antes de fazermos interpretações rápidas e convenientes daquilo que às vezes é apresentado na linguagem oculta, tão essencial à profecia. Ela pode, eventualmente, suscitar algumas questões sem respostas, no então estado atual do nosso conhecimento. Mas nada que a nossa fé não possa aceitar com paciência, até que agrade a Deus, finalmente retirar o seu véu. A parábola do bom samaritano foi contada por Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Como veremos, o contexto dessa parábola nos ensina como deve ser a nossa resposta ao amor de Deus. Também trata, na sua aparência, do amor abnegado ou altruísta, um tema central para a fé cristã, mas também que pode e deveria ser um valor de todos. De outra forma, mais veladamente, ela nos instrui sobre o estado da desolação espiritual a que chegou uma nação inteira que não aceitou a oportunidade final que Deus lhe deu para ganhar a sua aprovação e para se tornar um reino de missionários diante do mundo. Pois proclamou o Senhor a seguinte profecia. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que venha em nome do Senhor. Em certa ocasião, um especialista na lei levantou-se para testar Jesus. E ele perguntou, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, O que está escrito na lei? Como você a lê? Doutor da lei respondeu, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus confirmou a sua resposta, dizendo, Faça isso e você terá vida. Porém, o especialista quis se justificar ainda mais, e perguntou, E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus compartilhou a seguinte parábola, Um homem viajava de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por ladrões. Tiraram-lhe as roupas, espancaram-no e o deixaram meio morto à beira da estrada. Um sacerdote passou por acaso, mas atravessou para o outro lado sem ajudá-lo. Da mesma forma, um levita fez o mesmo. Contudo, um samaritano, um grupo desprezado pelos judeus, encontrou o homem ferido. Quando o viu, teve pena e cuidou de seus ferimentos. O samaritano enfaixou o homem, derramou azeite e vinho em seus ferimentos e colocou em seu próprio jumento. Ele levou o homem para uma pousada e cuidou dele. No dia seguinte, ele deu ao estalajadeiro dois denários e prometeu cobrir quaisquer despesas adicionais quando voltasse. Jesus então perguntou ao perito na lei. Qual destes três você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O especialista respondeu. Aquele que teve misericórdia dele. Jesus o instruiu. Vá e faça o mesmo. Tudo começa com Deus. Tudo começou com o amor de Deus. Ele nos amou desde o princípio do mundo com um amor eterno. O Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo e foi manifestado ao mundo há dois mil anos. A nossa fé não reside no que fazemos, mas nas promessas do nosso divino Criador. O apóstolo Paulo, no seu esforço para levar as doutrinas de Jesus Cristo aos cristãos romanos, produziu um dos testemunhos mais belos e emocionantes para toda a nossa humanidade. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a nossa resposta ao amor de Deus deve também ser muito relevante. O amor de Deus é maravilhoso, eterno, avassalador, mais profundo do que podemos imaginar. Eu é para nós, se confiarmos em Jesus Cristo como nosso Salvador, se o amarmos, se obedecermos aos seus ensinamentos, e como também ensina Lucas no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 42, se nos dedicarmos e perseverarmos na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa parábola nos instrui sobre a compaixão, a bondade, o verdadeiro significado de ser o próximo. Ela nos lança o desafio para estendermos o nosso amor e os cuidados aos necessitados, independentemente da sua origem ou circunstâncias. Os atos de amor autodoador são muitas vezes escondidos do mundo em que vivemos. A história de Jesus do bom samaritano revela de uma forma singela um ato de bondade que de outra forma ficaria escondido no mundo em geral. Quantas histórias cotidianas de amor compassivo pelo outro podemos relatar em nossas vidas? Agora Jesus, contando a parábola do bom samaritano, introduziu um dilema desorientador para o seu ouvinte original. Jesus a usou para desvendar o mundo mental de um judeu doutor na lei mosaica. Ao ajudar o escriba a assumir um diferente ponto de vista, Jesus encoraja-o a ir além do seu etnocentrismo judaico, que tinha uma forte predisposição para considerar inferiores todos aqueles fora do seu grupo e, no caso, os samaritanos. Ir além do etnocentrismo judaico envolve, é claro, uma transformação individual e institucional gigantesca e avassaladora. mas Deus não havia escolhido aleatoriamente Israel como seu povo. Ele escolheu um homem, Abrão. A sua promessa começou com Abrão, cujo nome Deus mudou para Abraão, quando o patriarca tinha 99 anos, passando a significar Pai das multidões ou Pai de muitos. E a nação de Israel se desenvolveu a partir dele. Pois Deus queria que Israel fosse um povo distinto, uma nação de sacerdotes, de profetas e missionários para o mundo. Assim, Israel representaria o caráter de Deus na terra. Deus estabeleceu Israel como a luz para os outros povos. Israel recebeu a responsabilidade de indicar o caminho e testemunhar sobre o amor, a misericórdia e o poder de Deus. Através de Israel, todos os povos do mundo seriam abençoados. Portanto, Deus escolheu Israel não apenas por sua própria singularidade, mas para cumprir os seus propósitos e revelar o seu amor a toda a humanidade. Jesus ensinava constantemente os fariseus e escribas confrontando as suas tradições e repreendendo-os por colocarem-nas acima dos mandamentos de Deus. Citando o profeta Isaías, chamava-os de hipócritas e destacava que a verdadeira impureza não está no que entra na boca, mas no que sai do coração. Jesus salientou a importância da misericórdia, da compaixão e da fé genuína, em contraste com a rigidez legalista dos líderes religiosos da época. sejamos sinceros e admitamos que nem em um milhão de anos qualquer povo nação poderia transformar a sua alma impondo leis ou exigindo reformas. a compaixão a compaixão é uma força poderosa que pode unir divisões inteiras e promover compreensão e a paz entre as nações. Embora transformar a perspectiva de toda a nação judaica seja uma tarefa monumental, existe sim um caminho que pode ser percorrido por Israel para promover a sua compaixão e a empatia por todas as outras nações do mundo. Jesus afirmou Eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim. Yeshua Jesus Cristo é o Messias prometido é o verdadeiro e único mediador entre a humanidade e Deus Ele é o caminho que nos conduz a salvação e a comunhão com o Criador Hoje a nação de Israel em si é aproximadamente do tamanho de Sergipe mas não nos ouvidemos que pela graça e misericórdia de Deus ela poderá um dia voltar a desempenhar um papel importante na história do mundo Jesus declarou Se queres uma alma transformada em um corpo incorruptível eis que estou à porta e bata estou batendo por dentro e estou saindo pois quando ele marchar triunfalmente pelos corredores da alma do povo judeu e pisar no território do seu corpo quando o seu senhorio ali se estabelecer quando a fusão divina ocorrer nessas esferas haverá finalmente paz para Israel e ocorrerá uma salvação plena e completa para o seu povo amém xalom Amém.